Bom dia pessoal, hoje é um dia especial, é aniversário de uma amiga lá do centro, que foi morar em outro país e está sempre seguindo o canal, sempre vendo as coisas, comentando. Hoje aqui vou deixar uma homenagem especial para esse dia e vamos lá para a mensagem de hoje e falar o que a gente fala sempre, que a gente sempre deixa uma mandala aqui para as pessoas se autoconhecerem assistindo os vídeos e se você quiser se autoconhecer, para você assistir nossos vídeos e ajudar muito se você se inscrevesse no canal e ativasse para receber as notificações dos vídeos que a gente manda. Muitas vezes na nossa vida aparecem situações inesperadas e ruins, muito ruins às vezes. E é como se a gente caísse em uma piscina que a gente não sabe nadar. E isso é a falta de conhecimento que a gente tem, né? Nadar é a falta... não saber nadar é a falta de conhecimento que a gente tem perante a vida, sem orientação, sem muitas vezes ajuda para a gente saber nadar, né? E só resta para a gente tentar sobreviver, né? E desistir nunca é uma opção, né? Porque se a gente desistir, tudo piora na vida, né? Se a gente deixar as coisas ruins acontecerem, se a gente não fizer nada para mudar, para se transformar, para mudar a situação, a vida vai piorar. E se a gente morrer sem resolver essas coisas, pode ser uma pendência para a próxima vida. Porque as coisas acontecem para a gente ter evolução espiritual, né? E a gente passando pelas situações, a gente desenvolve a evolução espiritual. Então o que resta para a gente é nadar. É tentar nadar, tentar sobreviver e tentar, mesmo sem saber, buscar a melhor coisa possível para a gente fazer, para a gente conseguir. Mas existe um truque que pode ajudar muito a gente na vida, né? Que é ter fé. E é como o Buda ensina, né? Quando a gente tem fé, as coisas acontecem, né? O que a gente tem fé, molda a realidade, né? Ou melhor, né? A gente atrai a lei de atração. O que a gente tem fé, que vai acontecer. Só que a lei de atração, ela vai trazendo para a gente o que a gente quer, né? Seja uma libertação, seja um desejo, uma vontade, um sonho. Então a gente tem que vibrar a fé até conseguir o que a gente quer, né? É se libertar. Isso tem um tempo e a gente precisa de paciência, de perseverança. E se a gente tiver determinação, só vai trazer mais rápido o que a gente quer conseguir, né? A gente trabalhar, a gente trabalhar para a gente ter o que a gente quer, para a gente conseguir através da lei de atração, é como uma plantinha, que a gente tem que ir regando todo dia. E regar sempre. Porque se a gente parar de vibrar, parar com a fé, a coisa que a gente está atraindo, que está vindo para a gente, ela para de vir. Então a gente tem que continuar tendo fé, fazendo as práticas da lei de atração para conseguir essa coisa, que são as visualizações, ou as afirmações, ou as afirmações, né? Porque quanto mais coisa a gente faz, melhor para conseguir nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, nossas libertações. Então, perante as situações da vida, mesmo a gente não sabendo o que a gente faz, tem fé sempre que tudo vai se resolver. Porque vai se resolver se a gente tiver fé. Só tem um tempo para isso. Então a gente tem que visualizar o que a gente quer, né? Isso é uma prática que a yoga ensina, né? Para a gente visualizar três vezes por dia o que a gente quer que aconteça na nossa vida. E para a gente sempre fazer isso, todo dia sempre é muito incentivado. E você não quer realizar seus sonhos, seus desejos, ter suas libertações? Então faz isso também e você... Para que deixar de ter o que você quer, né? Faz isso! Ou a gente afirmar o que a gente quer, né? Por exemplo, eu ganho um salário de 4 mil reais, eu ganho um salário de 10 mil reais todo mês, eu sou feliz, eu sou iluminado, o que você quiser realizar para a sua lei de atração. Você só não pode usar a frase na negativa, porque o universo não entende o negativo. Quando a gente usa as frases na negativa, não acontece o que a gente quer, né? Acontece o contrário. Então a gente tem que sempre falar na afirmativa, nunca usar o não ou uma negação. Eu não tenho isso, eu não tenho sofrimento. O universo entende, né? Eu tenho esse sofrimento, né? E não é isso que a gente quer, né? Então usar sempre a frase na positiva, tipo, eu tenho uma libertação, eu estou livre do sofrimento, eu estou livre da doença, eu sou um iluminado, eu me amo, né? É muito importante para a nossa felicidade a gente se amar também. Se você estiver em sofrimento, numa situação complicada, é, manda uma mensagem para mim, eu estou deixando aqui embaixo o meu contato, na descrição do vídeo, o contato do Facebook. Você entra em contato comigo pelo Facebook, para... E se você estiver com algum problema, alguma situação, e que eu tenho a solução para o seu problema. Eu só não posso dar o meu endereço de e-mail, que eu não vejo e-mail todo dia, né? Eu estou deixando e-mail para lá, o Facebook eu já mexo sempre. Então entra lá embaixo no meu endereço do Facebook e entre em contato comigo, se você quiser. Eu só peço um tempo para conseguir trazer a resposta para você. Mas vamos agora ao aniversário dali, né? Que sem ela eu não faria esse vídeo hoje, né? Então o que eu estou escrevendo, a ajuda que as pessoas estão tendo, é por causa que hoje é aniversário dali. Senão eu não teria tido a ideia de escrever, de fazer esse vídeo. Ali que é uma pessoa que só dá amor e que estava num momento... A vida dela estava destruída e ela só ajudava as pessoas, só dava amor. E mesmo não sabendo o que fazia, ela abraçava as pessoas, ajudava. Sendo que ela também estava passando por situações muito difíceis. Então deixar o meu parabéns para essa pessoa tão coração que ela é ali. E um grande abraço, um grande feliz dia que você tenha, aí nessa nova vida que você está tendo nesse país. A gente nunca esqueceu de você, nunca vai esquecer. A gente sempre vai manter contato. As entidades vão estar com você, sempre te ajudando ali, porque para elas não importa a distância. E você é uma pessoa maravilhosa, merece tudo de bom. Um feliz aniversário ali, um grande abraço e fica com luz, minha irmã de luz. Olha, você merece tudo de bom. Um abraço ali, um grande abraço. Feliz aniversário não. Feliz Páscoa, feliz Carnaval, feliz Ano Novo, feliz Natal. E aí no final, feliz aniversário. Que você possa continuar essa pessoa especial e que jamais esqueça da gente. Mesmo distante, a gente sempre está presente. E aí no final, feliz Ano Novo, feliz Ano Novo, feliz Ano Novo, feliz Ano Novo.